As exportações brasileiras alcançaram no acumulado do ano mais de US$ 250 bilhões, resultado 26,4% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Já o acumulado anual das importações está 24,7% maior em relação a 2010. Para ver os resultados da balança comercial divulgados hoje, basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento.